Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Vocês me mandam essas perguntas lá nos stories do Instagram, quando eu abro aquela caixinha por lá. Vocês me mandam e eu respondo essas perguntas aqui no YouTube, sem falar seu nome, seu arroba, a parada é totalmente anônima. Pode ir lá, se você ainda não me segue no Instagram, me segue por lá, me manda tua dúvida, porque o lance é o quê? Não ficar com dúvida, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, quem segue o canal aqui já sabe que o quê? Aproveita e curte o vídeo, porque isso é muito importante. E se eu deixar pra pedir no final, eu me conheço e eu acabo esquecendo. E você também acaba esquecendo de curtir, então curte logo aí pra me dar uma moral, beleza? Então vamos lá com essas perguntas que eu separei aqui. Primeira pergunta que eu separei aqui foi, as mulheres também sentem tesão? E a resposta é sim, as mulheres também sentem tesão. E as fases da função sexual feminina, elas acontecem da seguinte forma. Motivação, excitação, congestão genital, orgasmo e resolução. São cinco fases, então vamos lá, uma por uma. A primeira que é a motivação, é a vontade de se envolver sexualmente. A segunda que é a excitação, é onde os hormônios são ativados e aí é onde vem a excitação, né? Os hormônios são ativados e aí a mulher fica excitada. E a terceira fase, que é a congestão genital, que é equivalente à ereção masculina. Só que no caso das mulheres, elas ficam com a vagina lubrificada e ao mesmo tempo tem a ereção do clitóris. Muita gente não sabe, até mesmo algumas mulheres não sabem disso. Esse final de semana eu tava conversando com algumas amigas e aí eu tava falando sobre o roteiro desse vídeo aqui, né? Das perguntas, porque como eu já falei pra vocês, eu não sou nenhum profissional da saúde. Então, pra responder essas perguntas, eu troco uma ideia com alguns profissionais da saúde. Tem dermatologista, estudante de medicina, enfermeira, fisioterapeuta. Então, eu troco uma ideia com essa galera, formulo a resposta e trago aqui pra vocês no vídeo. E aí eu tava conversando com algumas amigas aí, alguns amigos e amigas no final de semana. A gente tava no restaurante. E aí eu aproveitei pra perguntar, porque eu também não sabia disso, que tinha essa ereção do clitóris, né? Eu não sabia que isso existia. E aí eu fui, perguntei ali e tinham três mulheres e nenhuma das três sabiam que tinha essa ereção do clitóris. Então, pra vocês verem, né? Que às vezes são perguntas que alguns homens fazem aqui no canal, alguns adolescentes, porque tem mulheres que perguntam também. Mas essa, no caso, foi uma pergunta masculina, foi um cara que fez. E aí, você vê, né? Tem coisas que até as mulheres não sabem. E aí, vamos voltar aqui. Eu já falei das cinco fases. Eu falei da motivação, da excitação, falei da congestão genital. E agora, a gente vai falar do orgasmo, que é a questão da pergunta se as mulheres sentem orgasmo. Que é quando acontece o pico da excitação e as mulheres têm uma contração pélvica de 8 em 8 segundos. Se você tá na dúvida se a mulher tá te enganando, se ela teve o orgasmo ou não, se você, na hora lá, também conseguir perceber que teve uma contração pélvica, provavelmente o orgasmo foi de verdade. Isso se você conseguir perceber lá na hora também. Mas, enfim, a quinta fase da função sexual feminino é a resolução, que é uma sensação de bem-estar, relaxamento muscular generalizado e uma sensação de fadiga. Então, essas são as fases da função sexual feminino. E respondendo diretamente à pergunta, sim, as mulheres têm orgasmo também, até porque isso não seria só um privilégio dos homens. Então, as mulheres têm, então, na hora que você estiver lá, dá o seu melhor, o seu melhor desempenho lá, porque, né, ela merece também chegar no pico lá, no orgasmo, assim como você. A segunda pergunta que eu separei aqui foi, se masturbar interfere no desenvolvimento do pênis? Tipo assim, retarda o crescimento? E não, isso é um mito, a masturbação não interfere no crescimento do pênis. Já falei sobre isso em outros vídeos aqui no canal, já falei o que, como o pênis se desenvolve, quais são as métricas pra isso, enfim. Tá em outros vídeos aqui no canal, vou deixar a playlist desses vídeos de perguntas que vocês têm vergonha de fazer aqui no card, em cima, e vou deixar aqui também na descrição do vídeo. Vai lá que eu já falei sobre isso. Um dos únicos problemas relacionados à masturbação é a questão de ter traumas locais ali na genitália, né, de repente por conta do desespero, do excesso, então isso é uma coisa que pode acontecer. E a outra questão são ligadas ao psicológico, né, de repente do cara esquecer que existe um mundo lá fora e quer passar o dia inteiro se masturbando, e isso virá um vício. Então, esses são os grandes problemas ligados à masturbação. E eles nada tem a ver, não tem ligação nenhuma com o desenvolvimento, se ele vai ficar maior, menor, mais grosso, mais fino. Não, não tem nenhuma ligação direta com isso. Terceira pergunta que eu separei aqui foi, é normal ejacular do nada sem você ter pensado em nada? E assim, gente, não é anormal isso acontecer. Na verdade, normal é muito relativo, né, cada corpo ele se desenvolve de um jeito. Já falei aqui em outros vídeos no canal sobre a questão da polução noturna, que é um tipo de ejaculação que acontece com o adolescente, o cara, o homem dormindo. Não necessariamente isso acontece só na fase da adolescência, isso é mais comum na fase da adolescência que quando o homem não tem uma vida sexual ativa. Então, acontece isso dele ter a polução noturna, que é uma questão, né, que a gente já falou aqui, de ejacular dormindo. Tem um vídeo que eu falo mais sobre essa questão. Mas a questão de você estar ali acordado no seu dia a dia e você ejacular do nada. Não é muito comum você acordado, no caso, né? Isso não é muito comum, mas também não é nada anormal. É uma coisa que pode acontecer dependendo da sua idade, dependendo de como seus hormônios estejam. Se você estiver na fase da adolescência, então, isso é bem normal, bem normal não, isso é bem... não é tão anormal de acontecer, não é tão impossível, por conta dos seus hormônios estarem ali a todo vapor. Mas também acontece do pênis, às vezes, liberar sêmen, que é o que, às vezes, os caras costumam dizer, tipo, pênis babá, que é sair um pouco de sêmen ali durante o dia. Às vezes você vai, sei lá, vai fazer xia, alguma coisa, você vê ali que a sua cueca tá, sabe, com uma gosma, que, no caso, é o sêmen. E isso pode ser confundido com um tipo de ejaculação. Outra pergunta que eu separei aqui foi, quer namorar comigo? Faz ideia. Você curte esse estilo de vídeo, tem uma playlist aqui no canal, só de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aqui em cima nos cards. Vai lá, dá uma olhada. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo, do nada, que eu vou saber que você assistiu até o final. Me dê essa moral, que isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Ah, me segue lá no Instagram pra eu mandar a sua pergunta, valeu? Fui! Fui!